Acabei de tomar banho e os meus cílios estão todos coladinhos, daqui uma penteadinha. Esses cílios que eu coloquei, ele dura, né, diz que dura por 30 dias. Por enquanto vai fazer, vai pra segunda semana e ainda tá aqui, mas eu não achei que ele fica bem penteadinho, sabe, não fica tão cheio. Vou começar com o Serum da Virgínia 10 em 1, da We Pink. Eu amei esse produto, eu achei que valeu super a pena, o meu já tá até no finalzinho. Eu gostei bastante, ele deixa a pele bem bonita e também é um bom primer, sabe? Vamos de base, a minha é da Boca Rosa 03 Francisca. Eu adoro essa base, gente, eu acho que ela tem uma boa cobertura e não fica oleosa, sabe? Esponjinha da Marissade que tá imunda, precisando lavar e eu molhei também, tá mais fofinha. Olha a cobertura dessa base, gente, a diferença é surreal. Agora eu vou vir com o pó, esse daqui da Fenza, embalagem bem Brasil, vegano, ó, aqui pra vocês. E eu vou passar bastante, porque eu quero que essa maquiagem dure e o pó é tipo assim, é o que faz durar, sabe? Então aqui, aqui ó, no nariz que sempre fica oleoso. Ui, tô até com vontade de espirrar. Vou deixar aqui agindo assim, cozinhando um pouco e depois eu venho tirando o excesso. E aí E aí E aí Agora eu vou pra parte dos olhos e teve um vídeo que eu postei de se arrume comigo, só que eu não tava me sentindo muito bem, acabei apagando, e a menina perguntou por que que eu não selava aqui a pálpebra, né, não passava um corretivo, uma base, por causa dos cílios, tá, gente? Porque se eu passar aqui, acaba pegando nos cílios e estraga tudo, eu não consigo me maquiar sem manchar os cílios. Vou passar só essa sombrinha aqui da Bittarra, sombrinha bem antiga, é só um brilhinho mesmo, só pra não ficar sem nada, e depois com o próprio contorno eu passo no côncavo, é só pra ficar assim mesmo, ó, pra não dizer que eu não passei nada. Ó, dá uma diferencinha, tá vendo? Mas bem, bem básica mesmo. Ó, dá uma diferencinha, ó, dá uma diferencinha, ó, dá uma diferencinha, ó, dá uma diferencinha, né, Tirando o pó e passando esse daqui da Ruby Rose, esse daqui é o 03, que é o tom da minha pele, né, Então eu vou passando assim no resto do rosto e também já tirando esse excesso aqui. Hoje minha pele está belíssima. Eu depilei toda aquela pelagem, também passei uma vitamina C. Ai, tão bom, gente. Voltei a beber bastante água, tudo isso ajuda, né, na pele. E vamos de contorno, que é a parte da maquiagem que eu mais gosto, vocês já sabem. E eu comprei esse BT Blush Contorno da Bruna Tavares, olha que embalagem mais linda. E o contorno também é perfeito, eu tô apaixonada, tô só usando ele, viu? Vou começar pelo nariz, eu uso esse pincel assim, menorzinho, e eu vou fazendo aqui, ó, gente. E o contorno também é perfeito, né, 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 né. De blush eu vou usar esse daqui da Ruby Rose Que ele é bem iluminado Ele tem bastante brilhinho E assim eu não preciso usar iluminador Ele fica mais suave Mas fica bem bonito na pele A cor dele, o rosa, fica suave Mas ele dá um brilho Ele traz esse iluminado Fica bem bonito De maquiagem é isso, estou pronta Só vou tirar aqui o excesso de base da boca E eu preciso escolher a roupa que eu vou usar Porque a roupa que eu estava achando Eu acho que não vai dar para ser porque esfriou Vou passar aqui um hidratante labial Enquanto eu me troco Vai hidratando bem os lábios E aí depois eu volto para passar o batom junto com vocês Como eu falei para vocês, esfriou bastante Então pensei em usar esse vestidinho aqui da Shein Que é um vestido de gola alta Gente, ele é lindo Lindo e ele é bem quentinho Olha só Ele é assim, fica com a golinha, sabe? E aí vamos ver como vai ficar Se vai dar certo Está até chovendo Então acho que vai ficar super legal o look Coloquei o vestido, gente Achei ele super quentinho Ele também não é tão curto Eu tenho que vir aqui, ó Bem para trás para mostrar para vocês Mas ele não é tão curto, tá? Eu gostei, ó Ele fica num tamanho bom E ele é super quentinho A malha dele é canelada assim É bem gostosa mesmo Não senti necessidade de colocar uma meia calça Porque não está tão frio E eu estava em dúvida na bota Ou numa sandália Aquelas que amarram na perna Mas eu acho que eu vou ir de bota mesmo Fomos conhecer o Hanover Fundi Que fica localizado no Tatuapé Na rua Itapura, número 880 A decoração do Hanover foi inspirado na princesa Cici E assim foi desenvolvido para que cada ambiente Transmita o poder da realeza Com tons de verde, azul escuro e dourado Fotografias na parede de todos os membros da família Hanover E além de se inspirarem na família Hanover Também foi utilizado toques especiais dos filmes clássicos de princesa da Disney Iniciamos com a torre de entrada parisiense Uma torre com antepastos, manteigas, aromáticas francesas Com pães especiais Vale muito a pena É uma delícia E você já vai matando a sua fome Custa R$ 26,00 E você já vai matando a sua fome Escolhemos a sequência Premium Nesse fundi a gente tem direito ao fundi de queijos, carnes e mais o fundi doce Tem 12 opções de molhos, eu estou mostrando para vocês Salada e batata frita também é à vontade, é só pedir para o garçom Então assim você come muito bem e o valor é de R$168 por pessoa Chegamos no fundi doce que é a minha perdição Com várias frutas, marshmallows, suspiros, churros E você pode escolher chocolate, doce de leite ou leite ninho E antes de ir embora, fomos presenteados pela recepção com esse cadeado Onde você pode escrever o seu nome, o nome do seu amor, uma data especial, você que escolhe E essa parte do cadeado também foi uma inspiração na Ponte des Arts Que fica localizada em Paris, é a famosa Ponte dos Cadeados O conheço Ponte dos Cadeados O conheço Ponte dos Cadeados Obrigado.